E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada. Já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas. Bora! Então tô te ajudando, só te deixa ser uma dessas rimas lixas, falando. Tá ligado? Você nem me conhece, abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse. Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano, minhas rimas são tudo lixas, por isso que ela tá te encerrando. Tira e mano! Esse moleque só quer hip hop, quando você ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa postar história. E quem disse que eu posto, velho? Isso que é foda, né? RimaSolo HD. Então você me explica como vou ajudar, se não ajuda tá errado e tá errado se postar. Então faz o seguinte, aqui sem veneno, e quem te reclama arrombado ajuda você mesmo. Esse é o pensamento que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia tá no seu lugar. Se não ajuda, tá errado, tá errado se postar. A única coisa que não tá errado, o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se for ver você e tem que pensar assim A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou Então vai se fuder, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica atirando os outros E aí Acabei de desgravar Lembro, esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora chegou Pelo tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que eu não tenho ideia Se o que tem, fortuna, rima e muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem, eu te deixo de morro E olha de novo que hoje eu faço caca de arroca o seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme Argentina, morto E com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47 Meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga ou de log Vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí, japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já mato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te batendo aqui E essa rima vai ser minha E aí, rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a fabralia Tropo ou a fabralia E��는 valeva Pirapapapapapapapapa Se eu tô no mic É pronto pra matar A L e o fio Não deixa eu te dizer Essa p, Sagina Ai, deixando, like Se inscrevendo, hein, rapazesas Se inscreva aqui no canal Se inscreva lá Vem rir industrial É só bora É podcast, e pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, 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 que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Pompom, pompom, rá Pompom, combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cá Pompom, combina da maior maneira que agora eu vou te matar, ok Pompom, só que é diferente, é uma zumba, a zucca do lado de cá Pompom, segura essa bloca na cabeça e é melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal, tá botando um rap nacional Seja bem que eu tenho aqui no pente, várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente, nebo Que é choro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida Então, você pode dar mordida na batida que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer sim, o magro faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado, nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano, eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra, meu mano Sem perceber os dois, vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos É com comédia, até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Vou, 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 vou Até porque eu é foda foda Cê tá ligado que cê vai lutar pro banco Até porque os caras que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Eu encontrei minha foda Achou que é ganha fácil e veio elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo, papora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão, até esperei um ataque Mas foi em vão Cê achando que vai pá, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora eu não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E ver essa treta eu já tô pronto E pra você, magão, cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço, curtindo, espetáculo, começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso E ligando nós, mostra qual é o outro lado Aí vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista Seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena, sua fala, cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Você tomou, cair, porque você tomou com o frado Não adianta falar muito que eu sei que eu sei que você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia, você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar a batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto Eu não me importo, tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout, eu vou fazer um burnout O abacão vai ser na sua mente Eu não me importo com nada, hoje eu deixo na rua tá empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando, porque eu sou piração pros meus meninos 3, 2, 1 RIMO! Sabe o seu menino, só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe que isso é perto da ganância Tem uma diferença Porque o breakout faz para a criança Porque todas as crianças só não há esperança Você tá falando até que tu blackout Sinceramente o super saque nunca o doce Você falou de blackout, você vai ao nocaute Eu sou do blackout, mas eu que exalo a luz E toda vez eu rimo, sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola você vai reprovar Até porque não vai ter como Sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter descoce de aprender com você Porque você fala muito, mas pouco você faz Você tá rodando na minha frente mesmo Você tá achando aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima, meu parceiro Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Todo dia vai ter vídeo novo Meu caminho, você já sabe bem Se eu rimo, eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo, já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobrinho Que faixa que é bom, mas pra mim cê é zafadão Você acha que cê ganha, mas você não ganha não E tem uma diferença, eu vou dizer Que eu já dou mexiquei na cadela muito mais folgada que você Vem pra cima que eu quero ver o que vai fazer Você sabe muito bem, com certeza vou te encher Já afrontei vários inimigos e eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando, disparando Vem surrado na tua cara eu vou jogando Sabe o porquê? Você sabe o que eu falo de vó Tá moleque lá da sul, cê quer pôr de pressa, pô Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado, eu vou te curar que nem uma peneira A sensação de andar na trincheira Nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira Ô Dr. Pet, você tá de brincadeira Eu sou pitbull, eu não ando de focigueira OOOO! O.O.O! 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 O.O! É, eu deixo o Hall de ir embora, eu te mato só com uma rima. Só com uma frase eu quebro a sua auto-estima. Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino. Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino. O.O! O.O. O.O! Me tirou da jaula! Como uma aula eu vou te botar no meu bolso! Pra você entender como funciona É a hora da janta, mas quem vai virar o moço? Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer, você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço 3, 2, 1 Seguro a gente sabe quando a dor é improvisado Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na tua cara, você sabe que fato eu vou pra quê Que queixo que caiu, você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um flow, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei na minha palma Você faz um fã, você canta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Não é de sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E o que eu faço, o otário, é natural Eu sou um fã letal, eu sou um fã letal Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque sim é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe, eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rio, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato nossa cara Tipo, mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me ganhar Tá sem um pra você Pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rio, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima, igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Não! Gol! 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 Você pode ser o couro Só que você chama Sinceramente, pai, a rima Você nunca cura Você pode ser o couro Eu sou quatro braços sobem dez Mas você é o couro Mas eu estou rimando, não segura Então Sabe que agora eu estou rimando Sinceramente, pai, você sabe que eu estou na moral Realmente, eu vou fatal Na semana que vem mais se for desafio Eu vou te chamar Se eu vou fujar Gol! Gol! Aplausos Aplausos Muito obrigada, moleque, você é maravilhoso Ele é maravilhoso, você sabe que agora, mano, escarrilho Você rima tão ruim e na batalha é um time que troca de filho Foi isso que agora você tá vindo ao fã de paz Eu me preciso falar muita coisa que eu sou sua mãe, você vai me respeitar É, quem se respeita porque você não tem provisado Já quem tá gostando de você é o arrombado Entre Samuel, esse tiro foi rejeitado Cansou a original e o otário foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo ser rap improvisado, você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano, você sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho e ele vai rimar bem mais A cara você tá curtindo porque você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta, você não fez um improviso Não rima ou nada, vai pro cantinho do castigo Tudo bem, só que agora rima e pane Esse cara tá querendo o outro respeito Eu vou ter que chamar Supernane Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem O microfone é da Supernane Então vem comigo, mano, que você vai passar e me chama Se é de Supernane, o bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu, apanhando do Black Panther Pra começar eu tenho a fé Não quero ser homem, fui criado por uma mulher Cê não quer aprender, então cê sabe eu proteger Falou que trocou de filho, Levis, que mãe que é você Até falou, mano, que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato, tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo, não tinha ninguém nos orfanatos Eu vou brigar com a trilha O adotado é o melhor rimador da família Levis que vai brigar comigo porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na história Bateu no Black Panther, cê sabe, então entenda Olha pro Samuel, roubava tua merenda Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Bateu no Black Panther, cê sabe qual é o problema? Esse doido MC a gente tá amassando Não ganha cê me ganhou roubado E se é queijo na norte, me busca teu crânio Me busca teu crânio Mas você não teme e sabe qual é o problema Tá batalha você não se pertença E sabe qual é o problema? De Guarulhos você não pense Hoje nós arrancamos o seu crânio E mandamos sobe pro crânio Guarulhense Seu dia youtuber velhice puto Black? Que te bate? Você tá ligando agora? Cê se fudeu? Por que seu saque mal mais aberto? Nesse vez você tá se fudendo Veio de vermelho puto é o Black pra tentar ganhar de mim Você é copião, Breru Passa o detalhe raro, não comparo Cê tá ligado, tchô, no frio Eu tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que agora está aqui Que é um fuck, faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Eu não tinha uma ideia Mas eu ri e meio com a ponteia O quê? Eu ri e meio com a ponteia Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Nem roubado e descarreguei lá na roda Minha dívida tá paga Score! Happy! Oh, 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 oh Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pincel é o madiz Quando é um pequeno atendiz Tudo que você faz hoje Eu já fiz Todo dia vai ter isso de novo aqui no canal, hein, rapaziada, só bora, só bora, deixa lá Mas quem foi com o replay? Eu e o barro passaram no chão O problema do cara, acha que rima muito, tá de marra, acabo com essa barra, lembro o que você falou, barra de barra de barra Eu sou um pequeno troto, mas vou causar tão sim, pois são os pequenos trotos que formam um grande jaque E aí, eu sou um grande girassol, comendo a boca nozão, cê molde para o black, molde pra tudo que eu fiz Sem ser um girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você, sabe qual que é o problema você vai enriquecer Sabe qual que é o problema, eu animo esse povo, vamos até o dois plenar em Guarulhos, agora Guarulhos vai ter um reino novo Antes de falar que ele era um fiote, mas se eu sentir é irmão, yeah Pega tricote, só no atapa, que verso diplomização, de rima você nunca manja É o que não? E o que é o? Junto o refrigerante de laranja Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, irmão Sulo HD, rapaziadinha Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Tamo junto, é nóis, vídeo novo todos os dias aqui no canal, irmão Sulo HD, falou!